Num universo de cerca de 5 milhões de jovens, as mulheres figuram entre as mais infetadas pelo vírus HIV. Segundo um estudo lançado nesta terça-feira pela Unicef, dos 5 milhões de jovens com HIV-Sida, 2 em cada 3 jovens são mulheres. A idade dos infetados é de 15 a 24 anos de idade. As mulheres na África subsaariana têm duas vezes mais probabilidade de serem infetadas pelo vírus. Por causa destes dados, da África parecer como quem está ficando infectada, ela é muitas das vezes culpada por ser ela a ficar infectada. Então, às vezes, achamos que a culpa é de uma pessoa individualmente. Mas tem uma série de fatores do ambiente onde ela vive que provocam esta diferença entre os rapazes e as raparigas. O relatório adianta que em alguns casos as mulheres infetadas são escolarizadas e com informações suficientes para melhor se prevenirem. De facto, os dados do Unicef demonstram que são pessoas escolarizadas que moram nas zonas urbanas e que têm acesso a todas as informações que eles querem. Então, isso eu acho muito importante dizer porque sempre pensamos que é a falta de informação que está a provocar esta doença. Mas, na verdade, não é só e somente a falta de informação. De facto, o nível de conhecimento aumentou, apesar do facto que ainda não estamos atingindo um nível de conhecimento ideal. A Unicef conclui que as diferenças entre mulheres e os homens no acesso à educação, saúde, nutrição e proteção aumentam à medida que as crianças se aproximam da adolescência com prejuízo para as raparigas. A Unicef conclui que as crianças se aproximam da adolescência com prejuízo para as crianças se aproximam da adolescência com prejuízo para as crianças.